Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar Não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Vou machucar, vou machucar só um pouquinho Pra passar, pra passar, pra passar se focarinho Só pra tu lembrar de mim, eu gasto pra não gostosinho Esse é o DJ F7 É mais uma do homem É J.T.A.C. no peixe É J.T.A.C. no peixe É J.T.A.C. no peixe Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar, se focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu com o gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar, se focarinho Só pra tu lembrar de mim Vai, 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 vai É Jog played a ser full beat No beat No beat